Olá meninas e meninos, e eu vortei de volta, né? E aí, tudo joinha assim com você? É, tudo bacana aí? Que bacana, de bacana mesmo, né? Fico feliz por você, tá bom? Fico feliz mesmo que tá tudo joinha por aí. Tá? E o Diogo Cheque também tá bom, viu? Graças a Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós vamos pedalando aqui na vida, né? É, é. E muito prazer, eu sou a Dani, tá bom? Aqui onde você tá chegando agora, é o nosso canal, Arte em Italagarça com Dani, onde a gente aprende muitas artes em Italagarça, tá certo? E vários jeitos, várias formas de você tá trabalhando, e você que tá aí querendo fazer alguma coisa diferente, ganhando uma renda extra, né? Um troquinho a mais, né? Então é isso aí, tá bom? Mas hoje eu vim aqui, passei aqui pra gente tá, é, dando uma honra de apresentar pra vocês o tapete da nossa amiga, tá bom? Esse tapete aqui foi uma amiga que fez, tá? Ah, pera aí, se você quiser também, tô coçando aqui, eu acho que entrou um mosquito dentro do nariz, tanto que eu quero pra esse bichinho aí, gente, me fala a verdade, né? Moro no mar, tô brigando, ai, dentro do nariz, gente, não é fácil não, né? Não, eu acho que é porque tem muita flor aqui, eu acho que deve ser isso aí. Não tem o que falar essa menina, né? Gente, ó, e esses trabalhos aqui são todos de uma amiga, a nossa amiga Renê, tá bom? A Renê é a nossa amiga que ajuda a gente lá no nosso grupo do zap, ela que comanda, ela não comanda ela lá, que me ajuda em tudo, vai lá, Dani, ó, Dani, ó, e aqui? E ela é uma mãezona pra todas nós lá do grupo, tá bom? Esse tapete foi ela que fez, ela só não, só não, como dizer, só não aprendeu, mas como também ensina, né? Nossa, ela é muito, assim, especial pra nós todos ali, né? E aqui ela fez o tapete dela com o amarradinho e com o agulha mágica também, vocês viram os vídeos que a gente tá fazendo aí, não viu? É, então. E o legal disso é que eu quis mostrar o trabalho dela, por quê? Pra não ficar só, assim, ah, só eu que faço, só mostrar o... Não, pra vocês verem que o trabalho é geral e outra, eu não tenho que puxar a sardinha pro lado, ah, só eu que sei, só eu que faço, mentira! Os outros tá mais bonito, menino, é, eu tô ficando pra trás, tô ficando pra trás, tá ficando feia coisa pro meu lado, hum... Então, aí a gente tem que mostrar o trabalho das nossas amigas também, e eu fico feliz. Se caso você quiser mandar seu tapete pra mim também, quer mandar pra mim mostrar aqui? Manda, eu vou ficar muito feliz! Eu vou ficar feliz de colocar seu tapete na minha parede, vocês vão ver que eu vou mudar algumas coisas aqui, e eu vou ficar muito feliz de ter seu tapete na minha parede, é honroso pra mim também, tá bom? Fico feliz! Você pode mandar pra mim, você manda na minha caixa postal, é, caixa postal 70, tá? Nota aí, vai, pega um papel, caneta aí, caixa postal 70, e o CEP é 17.930.970, tá bom? Dani tá lá, garça, você manda lá, vai lá no correio, eu vou lá buscar, ansiosamente buscar, tá certo? Combinado? Ih, não precisa ser tapete, não posso? Outra coisinha que você faz aí também, o seu crochê, o seu MDF, o que você fazer, quiser mandar aqui pra mim de presente, ai, meu Deus do céu, pra me mostrar que também seria, seria muito honroso pra mim também, tá bom? Gente, ó, primeiro, vou mostrar esse aqui, gente, tira um print aí de eu, porque, ó, ele tá até combinando com o meu, com o meu avental aqui, ó, 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 coisa mais linda, né? De amarelo, essa aqui ela fez com o barroco, o único que ela fez que ela tinha esse amarelo lá e quis aproveitar, o amarelo muito vivo, né, bonito, né, ela fez as tulipas, e nesse mesmo desenho, ela fez ele no amarradinho, olha só, que isso aqui é outro amarelo, esses aqui todos ela fez com os barbantes da Euro Roma, tá bom? Então, é, olha só o avesso, gente, ó, o avesso do amarradinho é perfeito, né, gente, não tem pra ninguém o avesso do amarradinho. Esse aqui, gente, olha que coisa mais linda, olha só, coisa mais linda, olha só, que perfeito, né? Esse aqui ela também fez com os barbantes da Euro Roma, olha, olha aqui, olha isso aqui, que perfeição, né? Gente, eu tenho que admirar e, assim, eu só tenho que admirar, porque, vocês pensam que é fácil, eu falo assim, ah, eu vou mandar pra você, pra você ver, é, talvez a pessoa fala, olha, eu vou mandar pra Dona e Nola, vai ver os defeitos, gente, quem é o perfeito, né? Todos nós temos defeito, e é honroso pra mim também, quando eu vejo o seu tapete e falo, não, olha só que perfeito, que lindo, gente, eu fico, olha, é, felicíssima, lá, lá, lá. Viu que falavam comprido? E olha só, esse aqui, e olha, esse aqui também que ela fez na agulha mágica, vocês viram lá que a gente tá aprendendo, né? Fazer os trabalhos com agulha mágica, e olha só, gente, me diz uma coisa, se não tá lindo demais, né? É, vamos lá, salva de bola pra Renê, Renê, bate aqui, Renê. Olha só, menina sabida, sabidona, olha aqui, gente, que orgulho dessa menina, e ela trabalha aqui com os pontos, gente, põe assim pra vocês verem, deixa eu focar aqui, olha só, olha os pontos, deixa eu dar uma focada aqui só pra vocês verem, olha aqui, ó, 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 olha aqui os pontinhos, gente, olha só, que ele vai ficar pra vocês verem pertinho, olha, tá vendo os pontos do amarradinho, ou do amarradinho do, da agulha mágica? Olha só isso aqui, olha, a rosa, que coisa mais linda, olha aqui o botão aqui, perfeito, perfeito de perfeito mesmo, né? E esse aqui amarelinho, vamos pôr o amarelinho aí pertinho pra vocês verem? Vamos pôr esse aqui aqui, lado certinho, pra nós ficar admirando a paisagem, e olha aqui esse amarelinho, vamos pôr o amarelinho pertinho pra vocês verem também, né? Pra nós ver, né, que negócio de ver a coisa de perto, gente do céu, assim foca mais o amarelo. Olha aqui, ela fez o barroco, esse amarelo, essa cor aqui, a cor magenta, tudo da Eururoma também, o restante, ó, olha aqui que perfeição, gostou? Também gostei, também achei lindo de lindo mesmo, e, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por tantas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho, né? Que isso aqui é benção, não é benção só pra Dani, é uma benção que é pra todos, é geral, né? É, como se diz, né, o sol é pra todos, mas a sombra é pra quem corre atrás, você sabia disso? Então, corre atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, tá bom? Dani, é, minha condição é pouca, se tem restinho de barbante, aproveita, faz com a agulha mágica, não tem, vai, vai no amarradinho, tenta de alguma forma, que, por certo, de algum jeito, você vai conseguir. Dani, eu não consegui o amarradinho, pois faz o crochê, vamos dar um tempo aqui pra moto passar, escuta. Faz um crochêzinho, alguma coisinha assim, pra você distrair a cabeça. Gente, é uma delícia fazer o amarradinho, eu amo fazer o amarradinho, eu aprendi agora, assim, peguei o jeito da agulha mágica, eu faço à noite, quando eu tenho um tempinho assim, que eu sento, sabe? Agora eu vou deitar? Então, antes de eu orar, que a gente sempre ora pra deitar, né? Eu faço os tapetinhos ali um pouquinho, cada dia eu faço um pouquinho, e assim a gente vai terminando eles, né? Vai devagar, sabe? Sabe o que é devagar? É nóis, é nóis! Você também dá devagar, tá? Rapaz, olha, deixa só eu, hein? Nós do mundo para, rapaz, o que que é isso? Tá bom? Gente, tem umas novidades, vou contar pra vocês logo depois, tá bom? Logo depois dos comerciais. Gente, ó, já se inscreve aí no nosso canal. Se você gostou aqui dos tapetes da Renê, você já deixa seu like aí também. E compartilha este vídeo aqui também, pra ela mostrar as ideias. A nossa amiga Renê Ceziro, que ela gosta muito de flores, né? E que se você quiser mandar, manda aí pra minha caixa postal, tá? Número 70, CEP 17, 930, 970, amém. Tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe. E eu também já quero agradecer as amigas que assistiram o outro vídeo até o final. Menina, menina! Beijo pra você, você que assistiu até o final, tá bom? Deus te abençoe. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Próximo vídeo, se Deus quiser e a senha me permitir, tá? Tchau! 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 Tchau!